Olá amigos, esteja bem-vindo também do review. Desta vez temos uma casa da minha arte. Portanto, parte dela, ao fim e ao cabo, com a sua base. É uma casa de vila, basicamente. Isto é na escala 135. E temos as medidas aqui com largura de 257mm por 217mm. Ok? 25.7cm por 21.cm. Ok? Podem encontrar isto na nossa loja. Escala 135 e, como podem ver, a um preço bastante acessível, 29.50mm. Ok? Vou-vos mostrar o que está por dentro. Para gostarem, pensem que gostam bastante da box. Isto não é bem uma box art, isto é uma fotografia de um modelo já feito. Portanto, aqui podem ver o acabamento que conseguem fazer. Portanto, vou-vos mostrar o item da caixa e o que podem conseguir dentro desta caixa. Para quem não conhece, isto tem injeção em plástico e, como podem ver, os detalhes são extremamente bons. O único trabalho que vocês irão ter é fazer o recorte. Mas, num link que irei pôr na descrição, como cortar estes, todos estes trabalhos. O que se torna fácil, não difícil, apenas um pouco moroso. Mas, depois, no final, irá bastante compensar. Ok? Vou mostrar mais o resto. Como podem ver, o telhado, muito, muito bom, sinceramente. Onde temos até estas telhas para o topo, para a junção delas, madeiras. Ok? Há de lembrar que tem estes pequenos pontos de injeção. Mas, é muito fácil retirar apenas com um x-acto. Ok? Agora aqui temos mais uma parte do teatro. Chão. Mais chão, como podem ver. Isto bem pintado é excelente. A nível de qualidade, de detalhes, muito bom. Agora temos a parte da frente da casa. Normalmente são duas partes, como podem ver aqui. A parte fora e a parte do interior. Que depois são juntas, uma com a outra, e faça. Na descrição também estará um vídeo a mostrar como montar isto facilmente. Ok? Os detalhes são excelentes. E na própria parede podem ver os detalhes que ela tem. Parte do interior. Mais partes. Agora aqui temos a base. A base é excelente. Temos um passeio. Temos a estrada. Temos onde iremos colocar a casa. E um bocado aqui de terreno. Ok? Neste conjunto temos aqui vários acessórios que podemos pôr. Desde candeeiros de rua, candeeiros de parede. Nestes vídeos da descrição estará lá também como os pintar, como os fazer. As janelas, as grátis. Mais para a janela, a porta. Como podem ver, excelente qualidade. Tanto de um lado como do outro. E outro igual. Temos duas exatamente iguais. Portanto, muitas vezes irá sobrar. Não precisamos de pôr tudo. Se quisermos pôr uma janela danificada, fácil. Basta cortar onde a gente quer. A armação. Como vocês quiserem. Este trocado do molde é super fácil tirar com um x-hat. Portanto, muito certinho. Só retirar. Ok? Aqui temos as instruções. Vem sempre o que tem. As grades. 2 grades. Esta mais aberta. E depois o resto tudo está aqui. Como fazer a montagem. Se seguir as instruções é extremamente fácil. Atenção. Basta ter bem atenção. E se tiver alguma dúvida. Nós estamos cá para ajudar. Qualquer dúvidas que estão. Ok? Sempre que nos podem pôr um vídeo. Ou perguntar diretamente online. Tenho todas as informações. Todas as informações. Basta nos ligar. Mandar o e-mail. O que for. Ok? Aí está. Mais uma. Se quiserem. Poder desligar por correio. Se morar em outra zona do país. Não tem problema algum. E espero que tenham gostado. Mais um. Review. Do que está dentro da caixa. E como podem ver. Pelo preço. Que apresentámos. Tem um excelente base do modelo. Para pôr um veículo. Um tanque. O que quiser. Ou mesmo. Só figuras. Ou mesmo. Só visto. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. E querem vermos um novo vídeo. Obrigado.